Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui é o Ogro, analista de esporte, pra falar com você sobre o Sigma, o tanque que tem mais capacidade de absorção de dano no jogo, beleza? Ele tem um escudo que é independente da ação dele, é diferente do Ryan, que precisa tirar o escudo pra bater, ele pode deixar o escudo e atacar com as hiperesferas, e ele também tem um punho cinético que é gigantesco, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, as hiperesferas elas causam dano em você, então cuidado com essa tabelinha, porque se ela volta em você, ela causa um pouquinho de dano. São 55 de dano, ela tem um rangezinho de explosão, e ela puxa ligeiramente os alvos para o meio, como vocês podem ver com o robozinho. Quando tá nesse range máximo, ela dá apenas 30 de dano, se o impacto é direto, dá 55. Vou falar do combo com a acreção, a acreção é a pedrada, se você usa a acreção, ela causa 100 de dano, mais as duas esferas, 55 cada, você tem 210 no total, então você mata qualquer DPS, qualquer suporte. Acertou a pedrada, vai pro kill, não tem motivo pra você errar esse combo, é um dos combos melhores do jogo em termos de tanque, juntamente com o gancho do Roadhog, porque é praticamente um kill garantido, tá bom? 210 de dano glorioso. O Sigma tem uma habilidade bem exclusiva, que é, enquanto você segura o escudo, ele anda. Você pode, se você quiser, colocar um escudo pra negar um terreno elevado. Você pode colocar um escudo pra ajudar o seu time em determinada situação, enquanto você tá chegando na base, sabe? Então você deixa o seu escudo fazendo o trabalho, seu escudo tomou um pouquinho de dano, puxa ele e utiliza o punho cinético. Por que puxa ele? Quando o seu escudo tá recolhido, ele recupera durabilidade. E ele recupera bem rápido, olha só. Ficou ali, ó, 600, 700 tá recuperado, tá? E o punho cinético, ele te dá a absorção total de qualquer projétil na frente e dos lados. Umas habilidades de absorção mais fortes do jogo. Enquanto isso, todo o dano que você receberia é transformado em escudo na taxa de 60%. Então veja ali na minha vida, que eu tenho somente vida branca e azul, e quando eu uso o punho cinético, eu ganho uma vida verde. E essa vida verde, vamos robozinho, essa vida verde é um pouquinho de escudo do dano que eu absorvi desses robozinhos. O cooldown do punho cinético é de 12 segundos, então eu preciso utilizar bem o escudo. Faço aqui meu trabalho, vejo que eu tô com o punho cinético, pum. Começo a recolher aqui, uso o punho cinético e durante 12 segundos eu tenho que me virar com este escudo. Mas o Sigma é um tanque que tem essa condição de justamente uso o escudo, tira o escudo um pouquinho, usa o corpo, põe o escudo de novo e você trabalha. E você vai ter sempre um cooldown pra trabalhar, seja o escudo, seja o punho cinético. Então são dois cooldowns muito interessantes, muito competentes. Punho cinético lida com qualquer tipo de dano, ele pode inclusive comer ultimates como o surto de gravitons da Zarya, a flecha do Hanzo, a nevasca da Mei, todo outro tipo de projétil, granada da Ana, tudo que jogarem contra você, você vai simplesmente devorar com esse buraco negro que você cria na palma da mão. Eu acho muito interessante a animação dele, porque enquanto ele tá absorvendo dano, o buraco negro vai ficando maior. E quanto mais dano você absorver, mais escudo você gera pra si mesmo. É justamente essa moralzinha, né, de você poder tirar o escudo e tancar de uma maneira satisfatória, né. Você pode tomar um pouquinho de dano na vida, lembrando que o escudo azul, ele se regenera, tá, vou tomar um daninho aqui, ó. Depois de um tempinho ele se regenera, então esse escudo azul é pra você tomar dano mesmo, ó, tá vendo? Igual a passiva de suporte, é pra você tomar dano. Chegou na vida, é quando você quer principalmente gerar ali o punho cinético. Usa o escudo, tira o escudo com o botão direito, usa o punho cinético, acabou o punho cinético, você tem 12 segundos até o próximo punho cinético, coloca o escudo de novo, vai tancando. Sigma tem que ser mestre em fazer um dois pra lá, dois pra cá, porque vai ter gente tentando passar o seu escudo. Reaper, por exemplo, vai tentar passar o seu escudo pra te acertar. A Ana vai tentar te dar uma granada, você tem que fazer assim muitas vezes, dar essa dibrada utilizando o escudão. Fluxo gravitacional é o ultimate do Sigma. Enquanto você tá com o fluxo gravitacional, segurar o espaço te faz voar mais, né? Você já dá um impulsozinho em direção ao céu, mas aí você segurando o espaço você pode praticamente ver o campo de batalha como um drone, né? Você escaneia o campo de batalha, você engloba os personagens naquele círculo e você levanta. O dano do fluxo gravitacional, tem gente que não entende, tá? Mas é 50% da vida máxima mais 50, beleza? Então ele dá um pouquinho mais que a vida máxima. Se o cara tiver meado, se não rolar uma ultimate preventiva, vai todo mundo de base. É bastante forte e serve tanto pra engage quanto pra contestar outras situações de combate, né? Às vezes tá sozinho pra você ganhar um ponto. É melhor utilizar em situações onde o adversário tá agrupado, sobretudo se eles não tiverem uma de duas ultimates. Barreira de som e transcendência do Zenyatta. São duas ultimates que dão bastante canseira no fluxo gravitacional. Inclusive, é interessante uma mecânica que colocaram no jogo. O Lúcio, pra usar a barreira de som, ele precisa bater com o alto-falante no chão. Enquanto o Sigma levanta ele, ele não consegue bater com o alto-falante no chão. Nessa situação, o Lúcio ulta batendo o alto-falante no ar. A barreira de som sai, funciona. Então ainda é um counter pro fluxo gravitacional do Sigma, tá? Então Lúcio e Zenyatta, como sempre, fazendo trabalhos aí sensacionais como suporte. Se você não tem um Lúcio e um Zenyatta no seu time, pense em ter um Lúcio e um Zenyatta, porque é maravilhoso, tá? A cressão pedrinha, falei de tudo, né? Falei de tudo. Tá aqui, ó. O universo canta pra mim, sobe o robozinho, 50% de dano, mais 50% da vida máxima. É mais do que parece, né? Mas é porque o robozinho também não tem tanta vida. É isso, velho. Sensacional o Sigma. Quem consegue masterizar este personagem, dá trabalho demais, até porque personagens de escudo, eles têm um grande segredo, que é poder bloquear o abalo terrestre do Reinhardt. Os tanques que não têm escudo passam mal com o Reinhardt. Roadhog, D.Va, Junker Queen, tem esse tipo de tanque no outro lado. Você vai engolir um abalo terrestre e se bobear, você vai engolir um abalo terrestre no seu pé. Já o Sigma, ele tem essa possibilidade de deixar o tanque muito espertinho, né? O alemão, porque pode ser uma coisa perigosa e você perder um ultimate devido a bloqueio desse... Espero que vocês tenham gostado. Deixa qualquer dúvida aqui nos comentários. Deixa o like, compartilha e principalmente se inscreva no canal. Um beijo do obro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho